No próximo capítulo da novela As Aventuras de Poliana. João cai e machuca o pé. As crianças procuram o fantasma. Elas entram na sala de limpeza e quase encontram João. Afonso vê Poliana e faz perguntas sobre Luísa. Raquel e Mirella tentam fazer Jefferson e Vini repensar a decisão de tirar Guilherme do grupo. Claudia e Joana falam sobre um produto de beleza. Sr. Pendleton conversa com Sara, para tentar descobrir aonde Poliana mora. Afonso diz para Poliana, que está apaixonado por Luísa e pede para a menina ajudá-lo. Jefferson diz para Vini dar aulas para Branca no lugar dele. Mirella e Raquel conversam, fazem as pazes e assumem que ambas gostam de Guilherme. Poliana pedi para Antônio arrumar uma flores para ela por na mesa de jantar. Afonso diz para Durval, que vai jantar com Luísa. Raquel e Mirella olham fotos delas pequenas. Poliana pedi para arrumar os cabelos de Luísa. As crianças assistem a gravação do fantasma que eles conseguiram. Poliana leva Afonso para jantar em sua casa com ela, e Luísa sem que a tia saiba. Poliana pedi para a menina ajudá-la.